Olá, conheça agora a linha Mutare Therapy Professional, reconhecida no mercado profissional por sua alta qualidade, eficiência e rentabilidade. O Kit Therapy permite realizar diversos tratamentos, desde reconstrução interna dos fios, cauterização e selagem cuticular, até tratamentos do couro cabeludo. E agora, a linha Therapy está ainda melhor, com ativos inovadores e novos produtos com diamante em pó, que permitem tratamentos diferenciados e resultados surpreendentes. Veja o passo a passo de cada tratamento da linha Mutare Therapy Professional e descubra como conquistar o sucesso e a satisfação de seus clientes.